Alô você, Siqueira Júnior, boa tarde a você, a todos os amigos do Plantão Alagoas. Aqui na redação dos 7 segundos, destacamos sim essa informação de mais uma agência do Banco do Brasil que foi atacada na madrugada desta terça-feira em São José da Tapera, Sertão de Alagoas. De acordo com a polícia militar, o grupo chegou por volta de 1 da manhã e usando explosivos detonaram todos os caixas eletrônicos da parte externa da agência que fica no centro da cidade. O grupo conseguiu fugir tranquilamente. Eles chegaram a colocar grampos na rodovia L220 para evitar que fossem perseguidos pela polícia. Esta é a terceira agência atacada do Banco do Brasil no Sertão de Alagoas somente neste mês de julho. Olha, mais um arrombamento de loja foi registrado aqui no município de Irapiaca, na área central da cidade. O fato aconteceu na manhã de ontem, quando o comerciante proprietário da empresa chegou ao local para trabalhar com sua equipe e observou que a porta estava arrombada. Mas para a surpresa dele, não foi só a porta que foi arrombada. Toda a mercadoria de calçados e confecções foram furtadas por essa quadrilha que agiu durante a madrugada. O caso foi registrado aqui na central de polícia e também a polícia militar esteve no local. Nenhum dos suspeitos até o momento foi preso. E os comerciantes cobram mais segurança na área central da cidade de Irapiaca. Como você pode ver nas imagens, só ficaram as prateleiras dessa loja que fica na Praça Manuel André, centro de Irapiaca. E a nossa última informação vem de São Sebastião, município aqui da região metropolitana do Agreste. Na tarde de ontem, o funcionário de uma loja de motopeças foi executado a tiros dentro do estabelecimento que fica na área central da cidade, por um homem que chegou ao local usando capacete, sacou arma de fogo e efetou vários disparos na cabeça da vítima. Esse jovem que foi identificado pela polícia, ainda no local como Alex Augusto dos Santos, tinha apenas 19 anos e trabalhava nesta loja de motopeças. São quais as informações, finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Alagoas. Segue daí, Siqueira Júnior.